viemos agora para esta rua aqui ao pé de são paulo de cathedro cantadal de são paulo a pergunta do restaurante do... como é o nome dele Kevin? Gordon Ramsay, é isso mesmo, do Gordon Ramsay que fica ali daquele lado vamos já tentar achar o bairro do Rio de Janeiro vamos ver São Paulo Catedral de São Paulo Catedral de São Paulo, vou tirar aqui a capa Bradst Street, Rua do Pão, da manhã à tarde e é aqui, é aqui, é aqui mesmo, Gordon Ramsay Street Pizza temos aqui a pizza dele do Gordon Ramsay vou fazer um zoom para fora para vocês verem bem onde é que é o restaurante do Gordon Ramsay e é aqui, o Gordon Ramsay, Street Pizza não esquece de ir com o cardápio, não é nada olha ali o Gordon Ramsay não esquece de ir com o cardápio deve ser para não nos assustarmos deve ser para não nos assustarmos não mete o cardápio mas eu vou procurar na internet e vou colocar aqui qual é que é o preço das coisas mas vou tentar mostrar para aquela da graveira ali a Catedral não sei mas como é que eu mudei o moto é Catedral de São Paulo não sei aqui há um sítio aqui há aqui o Sky dá para subir aí em cima de um não dá para ver como é que é do do Reino de Céus dá para ver aqui isto aqui mas tem que ser com marcação é de borra mas tem que ser com uma graça de marcação e aqui uma vez as marcações e está sempre todo ocupado não sei ou que logo marca muito mas como é de borra também marca logo um pouco rodando de coisas nunca a vagar a Catedral de São Paulo não sei não sei não sei não sei não sei não sei é Olha para este parque tão bonito, com suas linhas. Vamos lá. 7h30 a sessão agora neste momento 6h vamos lá para tentar que a partir de vez de aqui a volta é isto a volta para a cidade a pônia esta 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 a vila esta já ficamos a ver logo já ficamos a ver para aquela onde podemos ir espelho espelho na parede e o juiz deixado aqui só reflete o lado negativo do lado mau em nós é muito bem tá bom tá bom e aí está uns sabelera e aí Há algumas pessoas mais destacáveis aqui na zona, será que é São Paulo? Será que corre? Não, pelo visto não, quem não corre? Esta já secou. Estás a fazer Kevin? A sentar de uma coisa de sacrifício? Há uma coisa de sacrifício, mantavam ali os chibos, antigamente. Não, isto é uma igreja. Estava a matar outros chibos. Ainda vou falar aqui, para estes muito visitos. Tenho de segurança. Hoje é o Good Friday, Good Friday. Onde está aqui a Catedral? Da Serra de Nevada, por Londres, por Gibraltar. Pequena Ilha Terceira, nas Berlindas.